Deputados da oposição estão organizando uma comitiva para os Estados Unidos. Lembra que eu mostrei para vocês na Arte que no dia 20 de janeiro tem a cerimônia de posse e tudo mais, que a varanda estava explicando que Lula não deve ir e tudo mais? Como é que fica essa organização? O que você ficou sabendo, Isabel Mega, sobre o pessoal que já está parcelando em 10 vezes sem juros a passagem? Não, tem que ver a possibilidade, inclusive, de usar cota parlamentar para isso, né, Elisa? Ainda tem esse detalhe. Se você for em uma missão pela Câmara dos Deputados, isso também é possível, né? Ou vão agendar uma reunião de trabalho que vai ter justamente em Washington, no dia 20 de janeiro. Aquela coincidência que eles adoram, né? Mas são 37 deputados que já manifestaram essa intenção. Claro que a gente está falando daqueles parlamentares das camadas bolsonaristas, extremamente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, é quem está também recolhendo aí, portanto, esses pedidos para que eles façam essa espécie de comitiva à Casa Branca para participar desse dia, né, de atividades ali no 20 de janeiro nos Estados Unidos pela eleição de Donald Trump. Então, a expectativa é de que possamos ter essa representação brasileira, não do presidente Lula, como a Renata estava explicando para a gente, né? Não há essa tradição do presidente da República, seja o Lula ou seja qualquer outro líder de governo, chefe de Estado, chefe de governo, ser chamado, mas a lista fica com o Trump. Então, quem ele quiser chamar, pode ser chamado. E aí, o que facilita para esse grupo de parlamentares? É o fato de que o próprio Eduardo Bolsonaro, do PL aqui de São Paulo, ele estava na Flórida, acompanhou toda a apuração à convite de Donald Trump. E ele, de fato, é uma pessoa que tem muito contato ali, inclusive com a família de Donald Trump. Então, é ele que está fazendo esse meio de campo em relação aos outros parlamentares que também estão manifestando essa intenção de ir até os Estados Unidos para participar desse momento de posse, né? A deputada Bia Kicis é outra que também está protagonizando essas... Digamos assim, eles estão naquele momento de, gente, é preencher a lista. Quem quer ir, quem não quer e ver depois como é que vai fazer. Agora, uma dúvida que eu, inclusive, já levei ao Palácio do Itamaraty, Elis, é para a gente entender onde que esses parlamentares ficariam, né? Já que eles não vão, de fato, numa espécie de envio do governo brasileiro. Eles vão numa representação por conta própria. Podem ir via Câmara dos Deputados. E aí, tem que ver como é que eles vão amarrar isso, se vai ser, de fato, uma agenda legislativa, se vai ter uso de cota parlamentar ou não. E tudo é possível porque isso já aconteceu em outros momentos em que esses compromissos entram na agenda, então entra na atividade legislativa, de fato. Mas são 37 parlamentares que estão animadíssimos já para irem até os Estados Unidos participar dessa agenda, Elisa. E, de outro lado, né? Fica um pouco essa saia justa ali para o governo Lula, porque o contato tradicional de Trump é com o governo Bolsonaro. A proximidade ideológica é com o governo Bolsonaro. E aí, quando a gente leva isso também para as fontes do Itamaraty, é bem na linha do que a Clarissa falou. Governo fala com o governo. A gente entende as afinidades que são históricas, mas governo fala com o governo e a relação é institucional. É nessa tecla que o Palácio do Itamaraty bate para tentar amenizar um pouco nessa influência que é esperada. E outra consequência que a gente teve, Elisa, que eles ficaram muito animados com a eleição do Trump, a gente falou isso aqui nos últimos dias, é essa expectativa de que o Trump eleito possa mudar algo em relação à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Alguma coisa da justiça? O que juridicamente é visto como muito inviável. Quando a gente conversa com especialistas, o que eles falam para a gente é, via Supremo Tribunal Federal, via TSE, Bolsonaro se tornar novamente uma figura elegível é impossível. E aí, quando a gente avança na pergunta, qual seria a possibilidade? Trabalhar numa anistia, trabalhar numa alteração da lei da ficha limpa, porque o que vale de momento é que, para 2026, Jair Bolsonaro ainda é inelegível. Mas a animação foi sentida nessa semana com a eleição de Trump, com alguma possibilidade ali de que eles possam construir daqui até lá alguma mudança em relação a esse status do ex-presidente da República. Eu estou...